Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo na Santa Paz, que tenhamos aí um resto de domingo abençoado. No vídeo de hoje, vou trazer para vocês como fazer roteiros, galera. Muitas pessoas me perguntam como fazer roteiros acima de uma hora. Vou trazer para vocês lá dentro do VDI, vou mostrar para vocês a forma correta de fazer roteiros acima de uma hora. E o melhor, sem ficar repetindo, tem que saber usar a ferramenta pessoal. Uma inscrita do canal, a Nath, me deu essa dica, gravou um vídeo para mim, como que ela faz, e eu vou mostrar para vocês a forma correta. Vocês vão ficar surpresos com a qualidade que o roteiro vai trazer para nós. Só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com o roteiro que eu fiz para teste. Vou abrir aqui para vocês verem. Ó, fiz aqui, ó, um roteiro para história. Ó. Só para vocês terem uma ideia, ó. São 25 páginas, com mais de 71 mil caracteres, galera. E com poucos cliques. Olha só o áudio que eu gerei aqui com este roteiro. Hugo Martínez estava sentado em uma cadeira dura de plástico, no Hospital de San Salvador. A luz fluorescente iluminava o ambiente. Então, ó, olha aqui embaixo, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Mais de 1 hora e 22 minutos, pessoal. Com poucos cliques. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então, papel e caneta na mão e bora para a videoaula. É o seguinte, galera. Para você fazer um roteiro consistente, pessoal, você tem que dar alguns atributos para que ele não fique aí fazendo roteiros, repetindo fala e coisas do tipo. Então, para isso, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é abrir, né, o chat GPT. Deixa eu me voltar aqui. Vou fechar também esse conversor de SRT aqui. E aí, galera, é o seguinte. Vocês têm que procurar este atributo aqui, este GPT, ó, que chama Alwin Araud. Quer ver? Deixa eu me procurar ele aqui. Florar. Ó, Al. O nome é direitinho aqui. Aront. Este aqui, galera, ó. Este primeiro aqui, ó. Aí vocês vão abrir ele. Uma vez que vocês abrirem ele, pessoal, eu não vou criar um novo roteiro aqui, mas vou mostrar para vocês o que vocês vão jogar no script para ele gerar um roteiro, né, bacana. Então, é o seguinte, ó. Crie uma premissa. Então, você tem que criar uma premissa, pessoal. Ó, crie uma premissa de até 3 mil caracteres, desenvolvendo detalhadamente pontos da vida de cada personagem, ligados uns aos outros. Aí, uma trama envolvente com os cenários respectivos para cada cena. Aí, coloquei aqui, ó, sobre o título. O título, pessoal, eu gerei também no chat GPT. Como que eu fiz esse título? Né? Você vai abrir seu chat GPT aí e vai digitar o seguinte, ó. Crie 5 títulos sem ser analistas com o tema a seguir. Aí, coloquei aqui, ó, poucas palavras, pessoal, ó. Filho abandona a mãe no hospital. E aí, ele me gerou 5 títulos. Para mim, esse de baixo aqui ficou o mais interessante, ó. Chocante. Filho deixa a própria mãe à beira da morte no hospital. O que ele fez a seguir é inimaginável. Olha que bacana. Então, eu vou copiar esse título aqui, ó, e vou colar na frente deste prompt. Beleza. Uma vez que eu estou com esse prompt aqui, pessoal, qualquer coisa, pausa o vídeo aí, dá um print na tela e copia esse prompt aqui, tá? Você vai copiar ele. Então, ó, esse Aorald aqui, Writer, vocês... Eu colei, tá vendo, pessoal? Colei dentro dele, ó, desse GPT aqui, ó. Criou uma premissa de até 3 mil caracteres, desenvolvendo detalhadamente pontos de uma vida de cada personagem, ligados uns aos outros em uma trama envolvente, com os cenários respectivos para cada cena sobre o título. Aí, aquele título, colei na frente e dei Enter. E aí, ele me fez a premissa aqui, galera, ó. Isso aqui que é importante você ter, ó. Vendo, ó. E aí, você vai copiar daqui pra cima. Aqui embaixo, você nem precisa copiar, não, ó. Vou copiar daqui até aqui. Depois disso, nós vamos abrir o nosso VDI. Você vai abrir, pessoal, ó. Vou até colocar aqui pra vocês verem, ó. Vai abrir o VDI e vai abrir aqui, ó, o estruturador de histórias 1. Tá? Nesse tutorial, gente... Aqui, ó. Usar a ferramenta. Eu já criei, pessoal. Por que que vai acontecer? Você vai pegar aquela premissa, né, que foi gerada. Eu até coloquei ela no Word aqui, ó. Mas você pode copiar de lá, direto, né? Eu vou até gerar uma outra aqui, passo a passo com vocês. Ó. Vai vir aqui. Vai fazer isso aqui, pessoal, ó. Colar no primeiro campo aquela premissa. Aqui na seleção... Eu já até tinha feito aqui, galera, ó. Tá vendo, ó. Mas eu vou criar com vocês, tá vendo, ó. Você vai escolher aqui, ó. História realista. Eu vou gerar um novo com vocês aqui, ó. História realista. Ó. Pode colocar aqui, ó. Opa. Ah, tá. Segundo aqui é a voz, né. Tô vacilando aqui, ó. Vou colocar... Masculina, terceira pessoa, tá? Eu acho que em terceira pessoa fica melhor. Aqui, ó. Aqui, agora, você vai colocar... É... História realista. Vocês vão... Vocês dão um print na tela aí, pra vocês pegarem o estilo da sua história, ó. Coloquei, ó. História realista. História de amor. Menor. História de amor. Aqui também, ó. Traição e infidelidade. E coloquei também, ó. Superação pessoal. Beleza. Em qual país passa essa história? Né? Aí você vai escolher o tipo do país. Eu vou colocar, dessa vez, no México. Tá? Essa história. Idioma da história, né? É... Colocar aqui. Português do Brasil. Beleza. Na outra, eu tinha colocado o salvador. Tá vendo, ó? E o final dela, ó. Eu coloquei aqui, ó. Surpreendente. Aqui, ó. Surpreendente. Vingança. É... E trágico. Deixa eu ver. Não, vou colocar só esses dois mesmo. E aqui, você vai gerar a primeira parte da sua história. Com poucos cliques, pessoal, ó. Aí, depois, nós vamos alimentar aqui o gerador dois, ó. Tá vendo, ó. Que gerar lá, você vai colar aqui no gerador dois. Eu até deixei ele aqui, ó. Pra gente gerar uma nova história. Com vocês. Gerador parte dois. Ele tá aqui, ó. Tá vendo, ó. Você clica aqui, vem aqui embaixo e abre o gerador parte dois. Ele já gerou aqui, então. A parte um, né? Pra nós. Vou copiar. Vou vir aqui no gerador parte dois. Vou colar aqui. Beleza. O estilo da narração. Vocês dão um print aí, galera. Pra vocês verem aqui, ó. Então, ele passa em terceira pessoa, né? O idioma dessa história. Português do Brasil mesmo. Porque depois eu vou querer rever, né? Como que vai... Como que tá essa história, né? Então, a lida nela. E aqui é a quantidade de palavras, né? Quanto maior aqui, mais ele vai escrever. Mais mil palavras aqui já é suficiente, ó. O tópico, tá? Vou dar um submit. Eu vou até abrir uma nova página. Vou me colar depois. Deixa ele gerar aqui agora. Pessoal, enquanto ele tá gerando aí a nossa história, galera. Vou trazer pra vocês aqui também o nosso curso Dark Player. Estou fazendo encontros com o pessoal. O último encontro, só pra vocês terem uma ideia. Nossa última live. Tá aqui no módulo 7. Vai ser um módulo apenas de live. Olha só. Live de produção. Encontro 2. Produção em massa na prática. Galera. Essa live aqui ficou simplesmente assim. Coisa de outro nível. Foram, ó, 4 horas de live, pessoal. Na sexta-feira passada. Essa última sexta-feira agora. 4 horas de live. Eu mostrei aqui, ó. Passo a passo como fazer, galera. Como fazer a nossa produção em massa, pessoal. Criar o áudio, criar as imagens. Tá vendo, ó. Então, pessoal. Se você ainda não faz parte aqui do nosso curso Dark Player, não perca tempo. O curso em si já é fantástico, né? É um passo a passo aqui de tudo o que você precisa para criar um grande canal de sucesso no YouTube. E, além disso, nós estamos fazendo esses encontros, pessoal. Esses encontros é que eu estou tentando fazer pelo menos um encontro por semana com o pessoal, né? Inclusive, já marquei um próximo encontro aí para o próximo sábado agora, pessoal, né? O nosso próximo encontro deve ser no próximo sábado, dia 14. Então, não perca tempo, pessoal. Comprem ainda hoje o nosso curso Dark Player. Então, vamos lá voltar para a nossa videoaula. Ó, pessoal, ó. Ele já fez aqui a nossa história, ó. Olha o tamanho dessa história. Olha só que fantástico. Vou copiar ela aqui agora. Vou colar. Vou tirar os espaços, né? Ó, pessoal, ó. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui na tela. Está aqui, ó. A história, ó. Então, ó. Ela está com 68 mil caracteres, né? Colei ela aqui já. Deixa eu ver só se escreveu até o final, né? Ao final da conversa, o Hugo se sentia exausto, mas havia mudado algo dentro dele. Ele não tinha todas as respostas, mas agora tinha compreensão mais profunda do que havia acontecido. Ele havia encontrado um caminho em meio de escuridão. Então, ele fez a história completa, galera. Completa. Se, por um acaso, acontecer, e acontecer umas duas vezes comigo aqui no vídeo aí, de não escrever tudo, né? Ficar faltando um pouquinho aqui no final para ele finalizar, o que você faz? Você dá um Ctrl T aqui, copia, cola lá no chat GPT, no cloud, onde for, e pede ele assim, ó. Quero que você escreva para mim o final dessa história. Ele vai te dar ali mais umas seis, sete linhas finalizando a história, tá? Mas, geralmente, ele escreve tudo. Mas, se acontecer, como já aconteceu aqui comigo, você pede lá no GPT, ele vai escrever para você só o finalzinho da história. Bacana, galera? Então, ó. Aqui, nós temos um roteiro, então, de 68 mil caracteres. Isso aqui vai dar, no mínimo, aqui, pessoal, uma hora de vídeo, né? Geralmente, eu conto a cada mil caracteres um minuto de vídeo. Tem ideia de dar uma hora e oito, uma hora e dez de história, galera, ó. E a história não se repete, não fica se repetindo, ó. Tá vendo, ó? O Martins se sentou na cadeira de plástico, pá, pá. O Hugo respirou fundo. Eu cheguei a ler tudo aqui, pessoal. Ele não fica repetindo história, repetindo trecho, né? E os personagens também aparecem, não fica inventando personagem. Então, assim, a ferramenta está sensacional. Eu vou deixar o link dessa ferramenta no primeiro comentário fixado. Show demais, pessoal! Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer. E tem o card aí, ó. Trazendo para vocês, ó. Midi Journey Nunca Mais. É uma ferramenta aí que vai bater de frente com o Midi Journey, que ela é grátis. Show! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera!